Antes de seguirmos um recado pra você, olha só, amanhã tem estreia aqui na Jovem Pan News. O jornalista Alexandre Garcia passa a integrar o time de comentaristas da Pan. Toda sexta-feira, dentro do Jornal Jovem Pan, ele vai comentar os principais assuntos da semana que envolvem a política e a economia. Então, não perca. É amanhã, a partir das 8 da noite, no Jornal Jovem Pan, estaremos juntos com a estreia de Alexandre Garcia aqui na Jovem Pan News.